E hoje vocês vão ver que a live tem um formato um pouquinho diferente. Caso vocês não saibam, eu agora tô investindo em contratar pesquisadores. O ComoNinja é um dos pesquisadores, inclusive. A outra pesquisadora que tá trabalhando comigo é a Suede. A Suede Carvalho, que apareceu aqui várias vezes, já militante da UP. Os dois do Ceará, inclusive. Estão colonizando aqui a minha live com notícias de Ceará. E aí vocês vão ver que eu vou falar de menos notícias, só que com muito mais profundidade. Porque o que eu consegui monitorar no YouTube é que quando eu falo de notícias com mais estudo, tem mais view. Então parece que as pessoas gostam mais. Até porque eu acho que já tem muito programa de hard news, né? Então esse vai ser o formato daqui pra frente. Hoje a gente vai ter acho que umas cinco notícias só. Mas a gente vai falar com bastante profundidade. É, pelo que eu vejo, a galera gosta mais de vídeos mais elaborados. Com mais roteiro. Aulas e aulas, exatamente. E agora o pessoal me cobrou alguns temas. E eu agora tô tendo auxílio de pesquisadores. E é isso que a gente vai ter daqui pra frente, né? E o que eu acho legal disso é que eu aprendo pra caramba com esse processo. Eu aprendo muito. Eu ter que estudar pra falar pra vocês me faz estudar muito e aprender eu mesmo, né? Pesquisar é ótimo. Ter tempo pra pesquisar sempre foi meu sonho. Quando eu tava na faculdade, meu sonho era terminar a faculdade pra poder estudar. Gente, vamos começar aqui? Que é o que eu falei, né? Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada. A gente vai começar com droga. Aqui a gente vai começar com o Gimo Caminhão Pipa, tá? E assim, lembra que eu falei de não falar sobre os massacres nas escolas? Eu vou falar de maneira tangencial, não vou abordar o tema em específico. Então assim, dentre as 10 milhões de razões pra não se ter Twitter, nós temos mais uma. E é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Porque a gente vai começar a debater esse tema aqui. Então só de colocar a imagem na tela, já tem gente aí que já tá morrendo. Tenho certeza. Cês viram isso aqui? Só de ver essa imagem, já tem gente que já tá fazendo assim. Cês já sabem o que tá por vir, né? Vimo, vimo. Vamos lá, gente. Um pouco droga, um pouco droga. Estamos aqui em Blumenau com a Edna Esmeraldino. Ela é psicanalista. Quais são as principais características de um psicopata, Edna? Bom, eu vou te falar um pouquinho, Priscila, deste psicopata aí em especial. E nós fazemos essa análise pela foto. Eu não preciso conversar com a pessoa. Pelo formato do corpo, você consegue analisar e saber se essa pessoa tem tendência a ser um psicopata ou não. E o que me chamou a atenção na análise que eu fiz do criminoso, que o corpo dele não tem essa tendência. Existe um formato de rosto específico que a gente já percebe que a pessoa tem uma tendência a cometer crimes. Enfim, tem toda uma forma de analisar. E a dele não tem. O formato de corpo dele, por incrível que pareça, Priscila, era pra ser uma pessoa amorosa e carinhosa. Das pessoas mais afáveis e amigáveis. No entanto, o ambiente transformou esse moço nesse monstro. Que é o mínimo que a gente pode dizer, né? Blumenau. Edna Esmeraldino. É, chat, eu falei que era Gimo Caminhão Pipa logo de começo, tá? Aqui não tem trégua não. Então, eu vou dar um tempo pra vocês absorverem o que a gente acabou de assistir, né? E eu tenho muito o que comentar. Eu tenho muito. Só que eu nem precisava comentar pra vocês já verem que dentro do próprio vídeo já tem uma contradição. Ela fala, não, porque a gente consegue ver pela foto o tipo de corpo de gente propenso a crime e ele não tinha esse corpo. Então, pra que serve isso? Não serve pra nada. Mas, pra além disso, gente, eu fiz um pequeno ensaio sobre o ideário de branqueamento. E olha só que coincidência, né? Isso aqui que ela falou tem tudo a ver com o ideário de branqueamento. Vamos falar um pouquinho sobre? Porque, por um acaso, eu tinha acabado de estudar o tema. Então, vocês vão ver que a coisa é muito mais problemática do que parece, tá? Pra além da galera zoando aí com metaforou, é muito pior que metaforou, tá? Tá mais pra Minority Report Blumenau, que nem disse o camarada aí no chat. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Então, gente, essa senhora, ela tá uns 200 anos atrasada na ciência, tá? Ela tá uns 200 anos atrasada na ciência. No século XIX, a gente começa a transição entre duas escolas de criminologia. A gente começa a transicionar... Gente, não, né? Começa a se transicionar o paradigma da criminologia. Da escola chamada clássica pra escola positivista. Então, em linhas gerais... E, por favor, estudiosos da área, não peguem no meu pé. Só tô dando linhas gerais, tá? A escola clássica, em linhas gerais, ela é oriunda do iluminismo. E ela estabelecia bases legais. Então, a ideia é de quê? Todo mundo tem livre-arbítrio. Só que pro Estado interferir nesse livre-arbítrio, ele precisa de uma base legal sólida. Isso precisa ser fundamentado legalmente. A escola positivista, no século XIX, ela vem e ela rompe um pouco com essa ideia de que o critério é só legal. E ela começa a desenvolver uma perspectiva determinista. Ou seja, a criminologia se transforma em ciência nessa época. Hoje a gente entende como uma forma pseudo-científica. Mas, na época, ela vai se cientifizando, cientificizando. E isso começa a unir um discurso médico com um discurso jurídico. Ou seja, começa a sair um pouco o foco do crime. E o foco começa a ir pro criminoso. E, como isso tudo tinha um discurso muito científico, o discurso era quase de contra-ciência, não há argumentos. O discurso era biologizante. Então, a gente tem essa transição de um paradigma metafísico pra um paradigma naturalista. E como que essa transição se deu? Por que ela foi possível também? Porque os positivistas diziam que a escola clássica tinha sido incapaz de reduzir a criminalidade. E aí que começa a gerar as engrenagens na cabeça de vocês, vocês começam a fazer associações com o tempo presente. Gente, o argumento deles era só o estudo jurídico não era capaz de diminuir a criminalidade que, gente, estava aumentando muito na Europa por conta do capitalismo. A gente sabe disso. O capitalismo gerando massas proletarizadas, gerando exército industrial de reserva, gerando condições de vida degradantes. A criminalidade foi aumentando. E essas escolas tentavam responder isso sem nunca ir na raiz do problema. Obviamente, né? Porque a ideia era como nós mantemos uma sociedade de privilégios defendendo os ideários de igualdade, fraternidade e liberdade. Como que a gente defende ideais de que todos os humanos são iguais perante a lei mantendo privilégios, sabe? A escola positivista vem, rompe e começa a biologizar a criminologia. Entende? Então, como eu falei, o foco passa do crime pro criminoso e a morfologia do criminoso começa a ser o foco do estudo. Ou seja, o crime começa a ser visto como um ato individual. É, novamente, a mistura do discurso médico com o discurso policialesco e discurso jurídico. Entenderam? E a escola mais influente, no Brasil, principalmente, foi a escola italiana. Porque a escola italiana, ela unia a ideia de criminalidade com a ideia de degeneração. E aí, voltem pro meu vídeo do ideário do branqueamento que vocês vão entender o que eu quero dizer com degeneração. E, claro, alguns aí do chat já falaram o nome dele, né? O maior expoente de longe dessa escola é um cara chamado Cesare Lombroso. O Cesare Lombroso, ele escreve uma obra fundamental pra isso chamada O Homem Delinquente, que foi publicada em 1871. Qual que é a tese do Lombroso? A tese dele é, como muitos da época, é a tese de que existiam espécies humanas diferentes. E que essas diferentes espécies humanas estavam em diferentes processos evolutivos. Ou seja, o Lombroso, ele classificava as espécies humanas de acordo com a moralidade e a propensão à criminalidade. Ele classificava, por exemplo, adultos de grupos inferiores igualmente a crianças de grupos superiores. Por quê? Porque, segundo o Lombroso, a criança tinha uma fraqueza moral. Ela não tinha muita noção do que era certo e errado. Criança não conseguia pensar moralmente. Pro Lombroso, adultos de uma etapa evolutiva da humanidade inferior pensavam como crianças. E o Lombroso, ele provava isso, segundo ele próprio, é pseudociência isso tudo, tá, gente? Mas ele dizia que isso era provado por uma coisa chamada estigmas atávicos. Estigma é marca. São as marcas transmitidas hereditariamente. Passadas de pai pra filho. São as marcas atávicas, transmitidas geracionalmente. São marcas herdadas. Ou seja, os indivíduos estavam propensos a serem criminosos através de marcas. E é aí que surge a tese do criminoso nato. Por isso que o pessoal brincou aí no chat do Minority Report. A ideia era prever mesmo quem era propenso a ser criminoso através de marcas. Marcas herdadas. E um dos métodos que não foi inventado pelo Lombroso, mas que era muito usado por ele, é uma coisa chamada frenologia. A frenologia é inventada lá no século XVIII, mas o Lombroso usa muito a frenologia pra conseguir chegar nessas marcas atávicas, né? Fren significa mente em grego. E logos o estudo. É o estudo da mente, né? A frenologia basicamente estuda o formato do crânio e da cabeça, porque dizia que o formato do crânio era resultado do formato do cérebro. Que o formato do cérebro causava diferenças no formato do crânio, e aí você conseguia traçar características mentais através desse formato. Então, entre esses estigmas atávicos do criminoso, o Lombroso dizia orelha de abano, testa estreita, corpo assimétrico, prognatismo, falta de barba. Eram coisas frenológicas e às vezes no próprio corpo e não só na cabeça, né? E, gente, não é surpresa pra nenhum de vocês que frequentemente esses estigmas atávicos do criminoso nato eram marcas de pessoas que não eram brancas. Eram características de pessoas principalmente negras. Ele chega a falar em pele escura, ele chega a falar em olho e cabelo escuro, ele chega a falar em cabelo encaracolado. E, gente, o Lombroso ele fez 400 autópsias e 600 análises de criminosos, supostos criminosos, e ele não provou nada. 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 Ele não conseguiu provar absolutamente nada. E o que é mais surpreendente é que, ao longo da história, conforme o Lombroso começou a não conseguir provar o que ele queria, ele começou a mudar o discurso dele. Ele começou a falar não, mas não é bem assim, nem sempre assim, não, a sociedade influi também, não, aí tem a... se é calor, se é frio, ele começa a patinar na teoria furada dele. Sabe? E mesmo na época já tinha gente que falava que a teoria dele era furada. Porque, na verdade, a teoria do Lombroso era simplesmente uma teoria que naturalizava desigualdades sociais, desvinculava completamente a criminalidade do contexto social e dizia que era uma coisa nata e, obviamente, estigmatizava pessoas que não eram brancas e pobres, as duas coisas, né? Só que o grande problema é, mesmo o Lombroso sendo denunciado como um charlatão, ele foi muito influente no Brasil, porque as elites brasileiras têm o hábito de importar tudo que tem de pior na Europa, né? Então, retomando um pouco do meu vídeo passado, que é sobre o ideário de branqueamento, um dos caras que herdem parte o pensamento do Lombroso é o Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, ele usava mais uma coisa chamada craniologia, que era mais o estudo da medição do crânio, é um pouquinho diferente. só que o Nina Rodrigues era um dos pensadores da criminologia brasileira e como vocês viram no meu vídeo passado, a ideia do Nina Rodrigues era de que existia responsabilidades diferentes para diferentes raças, porque as raças não eram iguais. Então, uma citação aqui do Nina Rodrigues a respeito disso, né? A respeito da craniologia, por exemplo, abre aspas, para um povo de população heterogênea como o brasileiro, a identificação craniológica das raças adquirem em medicina legal uma importância máxima. O que ele está dizendo? A medição do crânio é importante para a medicina legal, para a medicina jurídica, para se chegar na conclusão da criminologia brasileira. Então, obviamente, como o Nina Rodrigues hierarquizava as raças, ele usava o critério da craniologia para colocar essa hierarquia no lugar. E o Nina Rodrigues fala mais explicitamente que o Lombroso. Negros são mais propensos ao crime. Ele fala isso direto e reto. E o Nina Rodrigues, inclusive, tem uma tese de que não deveria existir julgamento igual para brancos e para negros. Que os tribunais tinham que ser diferentes, que a lei tinha que ser diferente, que o código penal tinha que ser diferente, uma vez que os negros eram mais irresponsáveis e não seriam capazes de julgar as próprias ações. Tanto que ele tem um livro de 1894 chamado As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. A tese dele é essa, tá? E aí, um jornal da época que repercutia muito as ideias do Nina Rodrigues dizia uma frase que resume muito bem o pensamento dele. Abre aspas. Não é possível igualdade de direitos se não houver igualdade de evolução. Olha a cabeça dos caras, gente. É 1894. Se eu falei 1994, eu falei errado. Sacaram? E, gente, as ideias do Lombroso foram muito, muito, muito influentes, principalmente no Estado da Bahia. Foram muito influentes na Escola de Medicina da Bahia. Eu dou um exemplo aqui. Gazeta Médica da Bahia. Tá? Gazeta Médica da Bahia. Abre aspas. Em tese, a criminalidade resulta de uma anormalidade física súbita. Já estão entendendo, né? Ou persistente por degeneressência, degradação parcial ou geral adquirida de forma hereditária ou por hibridição, mestiçagem. Todo criminoso apresenta sinais lombrosianos comuns ou específicos à hora do crime quando se lhe acomete um panos. Panos é um tecido conjuntivo do olho. Divisão interior, um estado de obscurecimento. O que ele quer dizer? Que o criminoso na hora do crime ele fica cego e tem um comportamento comum. Que todos os criminosos ficam cegos na hora do... É uma cegueira metafórica. Ou seja, a tese é de que o criminoso é um doente. Só que ele é acometido por um tipo específico de doença. E qual que é a causa dessa doença? Pra esses jornais e pro Nino Rodrigues e pro Lombroso? Mestiçagem. Mestiçagem. Era imperfeição hereditária mista. Outra tese aqui, da Bahia também. Uma tese chamada Menores Delinquentes de 1902. Abre aspas. Crime também é hereditário. Da mesma maneira que se herdam músculos adaptados a uma natureza especial de movimento, assim também se herdam qualidades nobres e elevadas que fazem a dignidade da espécie, como paixões depravadas e uma desumanização. Os fatos ratificam a teoria e dissipam qualquer hesitação em aceitá-la. Segundo esse médico baiano aqui, se você não aceita essa tese, tu é burro. Então, gente, por mais que o Lombroso tenha sido refutado na Europa, mesmo na época, a influência do Lombroso no Brasil é enorme. Enorme. E seria uma pena se ela existisse até hoje, né? Primeiro, eu vou mostrar uma coisa bem engraçada pra vocês, que quando eu descobri eu gai-tei muito forte. Vocês não vão acreditar no que eu vou mostrar na tela. Gente, vocês conhecem o Lombroso Fashion Mall? Ao longo dos seus 15 anos de existência, o Lombroso Fashion Mall já fez parte do que há de melhor no cenário da moda paulistana. Pô, mas Lombroso deve ser um nome comunzão, né? Um nome assim, porra, tem um monte de italiano em São Paulo. É, né? Rua Professor Cesare Lombroso 259 aqui no Bom Retiro, né? Pô, Cesare Lombroso deve ser um nome muito comum, né, gente? Deve ter um monte. Deve ter bastante, né? Novamente, lembra que eu falei que as elites do Brasil importam o que há de pior no mundo? Eu não tô brincando. Ai, mas é só o nome da rua. Porra, se o nome da rua é Costa e Silva, você vai colocar Costa e Silva Shopping, filha da puta. E é isso, gente. É, você vai colocar Boutique Adobe Ripley. Não entendi a relação? Gente, homenagearam o cara com o nome de rua. A elite paulistana homenageou o trabalho desse racista dando o nome de uma rua. Caso não tenha ficado claro a relação. E o nome dessa rua não foi trocado e não só não foi trocado como foi batizado um shopping com o nome dele há 15 anos atrás. Brilhante Ustra Fashion Mall, exatamente. E, gente, vamos lá, vamos mostrar umas imagens a respeito disso, tá? Então, aqui na tela a gente tem o Olavão, né? E o Olavão com recorte frenológico. Tá vendo aqui na cabeça dele? Só pra vocês entenderem o que é frenologia, né? E eles achavam que o cérebro era composto de músculos e que esses músculos conseguiam criar, digamos assim, ondulações no crânio. Aqui um diagrama frenológico que, se vocês gostam de rap, vocês já devem ter visto, né? Então, aqui a gente tem as diferentes faculdades mentais recortadas em diferentes áreas da cabeça, tá? E aí, eles analisando o tamanho e o formato conseguiam chegar a conclusões que não tinham nada de ciência e nunca conseguiram ser provadas, tá? E, gente, isso aqui que eu vou mostrar agora é um livro de frenologia publicado nos Estados Unidos de 1902. E é um dos maiores casos de humor não intencional que eu já vi em toda a minha vida. Esse livro inteiro é muito engraçado. Dá uma olhada nisso aqui. Na esquerda, marido genuíno. Na direita, marido não confiável. Sim, o livro está associando isso ao formato da cabeça. Ou seja, se você tem o cabeça de nós todos, você é confiável. Saca só, formato de cabeça. O homem da esquerda. Eu tenho certeza que o homem é espírito. Homem da direita. De alguma forma, eu acho que o homem é matéria. O da esquerda é o oposto do materialismo e o da direita é um homem materialista. Não no sentido histórico-dialético. Cauê, exato. Cauê, eu sempre soube que o matéria era um materialista histórico-dialético, né? Isso aqui é de 1902 e não é um livro de comédia, tá? Mulher também, tá? Frenologia era muito usado e craniologia, isso é uma coisa que eu deixei de falar no vídeo anterior. Craniologia e frenologia é muito usado pra testar inferioridade feminina, tá? Muito frequentemente é. Falando que as mulheres têm cérebros menores. Isso é uma coisa que passou batido na última live. Mãe genuína, mãe não confiável. Orelha também. Feminino, masculino, elfos, né? Tá escrito ali, ó. Feminino, masculino, egoísta. Eu sempre soube que elfos eram egoístas. Ou Foxy, eu nem consigo... Foxy é tipo traiçoeiro, né? Também, traiçoeiros, né? É o balanceado, musical, musical, orelha escura dentro. Tipo, sei lá, ilustração, não sei o que eles quiseram representar com a ilustração. Sente só o físico. Você já viram aquela orelha na vida de vocês, gente? Foxy é literalmente orelha de raposa, né? E segundo esse diagrama aí da direita, esse formato de cabeça é uma pessoa que não sabe dizer não. Ó os nariz, gente. Ó os nariz. Positivo, neutro, negativo, peculiar, bom e mal, vital, mental, motivo, motive, acho que é motivado, né? Balanceado, o meu tá mais pra balanceado, hein, gente? Egoísta e esperançoso. E saca só ali, ó. Centro de personalidade, gente, o centro da personalidade tá aqui, ó. Tá na traiçoeira, tá ligado? Aquela calvície que você só vê chegando quando te avisam. A traiçoeira, mano. Aquela lá, aquela franciscana, tá ligado? É aqui o centro da sua personalidade. Gente que tem a traiçoeira tem uma personalidade muito forte. Zidane, exatamente, Zidane. Então, uma pessoa falou, é bom pra estudar caricatura? A frenologia teve uma influência muito grande nas caricaturas, sabia? Isso é verdade. Os diagramas frenológicos influenciaram muito a maneira como se faz caricaturas. Isso que você falou não é mentira. Tipo, tem uma relação. Principalmente nos Estados Unidos. E, gente, mais uma coisa sobre frenologia. Agora é bem anedótico, tá? Uma das coisas que o Lombroso analisava era il tatuade. Isso no século XIX, tá? 1870. Porque ele dizia que uma das marcas do criminoso era ter tatuagens. E ele tinha uma tese super complexa, bem sem pena em cabeça, de qual tatuagem representava o quê e quanto mais perto da genitália, mais criminoso a pessoa era. Ou seja, pra mim, fudeu, né? Pra mim, eu já estaria no xadrez faz tempo, né? E isso aqui chegou no Brasil também, tá? Então, eu quero pedir licença pra vocês pra ler uma história muito divertida a respeito de método lombrosiano e tatuagens no Brasil. Isso aqui é o Lombroso estudando pessoas que estavam na cadeia e desenhando as tatuagens deles. Pobre Anitta, hippie Anitta, hippie Anitta. Saca só. Nós temos aqui uma matéria chamada Assassinato na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro de 1895. Vamos lá. Às duas e meia hora da madrugada de ontem, um indivíduo que corria na rua da relação em direção à repartição da polícia caiu morto junto à porta principal do edifício, apresentando no peito um profundo ferimento. Ato contínuo, um outro indivíduo que também se achava ferido no rosto parou junto ao cadáver procurando certificar-se se o indivíduo que ali se achava caído estava com vida. Tornando-se o referido indivíduo suspeito foi imediatamente preso e apresentado ao Sr. Dr. Carijó, primeiro delegado auxiliar. A referida autoridade, depois de providenciar sobre a remoção do cadáver para o necrotério, interrogou o indivíduo que fora detido, que declarou simplesmente chamar-se Luiz Torres Nogueira, não sabendo explicar o nome do falecido, o lugar do crime nem mesmo a origem do ferimento que ele apresentava no rosto. Tratando-se de um crime misterioso no qual parece ter Nogueira tomado parte, a autoridade policial mandou recolhê-lo para o xadrez a fim de submeter o rigoroso interrogatório. A gente falou de jornal policialesco, tá aí, ó, 1895. Então nós temos um crime, gente, crimes, crimes misteriosos. E aí eles acham um suspeito. Vamos ver, no dia seguinte, ó, aqui 22 de julho de 1895, tá? 23 de julho de 1870... De 1895, a descalculia é foda, né? Vamos lá. Segundo trata Cesare Lombroso, em seu livro intitulado O Homem Delinquente, publicamos em seguida as tatuagens verificadas no corpo de Manuel de Souza, que era o suspeito, Manuel de Souza e Silva, pelos doutores Moraes Brito e Cunha Cruz. Manuel de Souza e Silva, de cor branca, 21 anos de idade, português, solteiro, morador à rua resende número 109, apresenta uma ferida incisa na região tenar, 2 centímetros de extensão, dirigida de cima para baixo, de drento para fora, na mão esquerda. Apresenta, entre outras, as seguintes tatuagens. Um crucifixo na face anterior do braço esquerdo, um signo de Salomão, na face externa do mesmo braço, as iniciais IMC, Isaura Maria da Conceição, isso no dorso da mão do mesmo lado, no dorso da mão direita, um signo de Salomão, na face anterior do antebraço, do mesmo lado, um coração, com ápice para baixo, atravessado por uma seta e um punhal em cruz, na área representada pelo coração, as iniciais MSS, Manuel de Souza e Silva, por baixo dessas iniciais e na mesma área, as iniciais SES, Sara Scaldina dos Santos, por sobre o coração, na mesma face do braço, uma estrela, sobre a estrela, uma fita, as iniciais MSF, Maria da Silva Fidalga, por sobre a fita, as iniciais MJRC, Maria Joaquina da Conceição, no peito região pericoidal, perdão, pré-cordial, desculpa, um coração atravessado por dois punhais em cruz, uma figura de mulher e outra de homem, em colóquio amoroso, na face anterior do braço direito. Maluco tatuou a família inteira? É família, né, chat? É a família, sim. Tenho certeza que a Maria, a Sara, a outra Maria e a Isaura são da família dele, sim. São, sim, família. Gente, o cara era putão, tá? O cara putão. Tatuou o nome de todas as namoradas dele, é putão ele, tá? O crime do cara foi amar demais. Isso aqui é 1895, tá? O signo de Salomão era muito comum, inclusive nessa época. Era uma forma de proteção, assim. E, gente, a história fica melhor. Sabe por quê? Porque, caso vocês não saibam, o Machado de Assis publicou um livro comentando notícias do jornal. E ele comentou essa notícia. Então vamos lá, vamos para o comentário do Machado de Assis. A semana 25 de julho de 1895. Olha só o comentário que o Machado de Assis faz. O que me atraiu nesse crime foi a força do amor. Não por ser o motivo da discórdia e do ato. Há muito quem mate e morra por mulheres. Mas por apresentar na pessoa de Manuel de Souza, o suposto assassino, um modelo particular de paixões contrárias e múltiplas. Foram as tatuagens do corpo do homem que me deslumbraram. As tatuagens são todas ou quase todas amorosas. Braços e peitos estão marcados de nomes de mulheres e de símbolos de amor. Lá estão as iniciais de uma Isaura Maria da Conceição, Sara Exaltina do Santos, tá com a grafia um pouco diferente, né? Maria da Silva Fidalga, Joaquina Rosa da Conceição. Lá estão as figuras de um homem de uma mulher em colóquio amoroso. Lá estão dois corações, um atravessado por uma seta, outro por dois punhais em cruz. Quando os médicos examinaram esse homem, fizeram no colombroso na mão e acharam nele os sinais de que o celebritariano dá para se conhecer um criminoso nato. Daí a veemente suposição de ele ser o assassino de João Ferreira. Eu, para completar o juízo científico, mandaria ao mestre Lombroso. Ele está sendo irônico aqui com a palavra mestre, tá? Cópia das tatuagens, pedindo-lhe que dissesse se um homem tão dado a amores que os escrevia em si mesmo pode ser verdadeiramente um assassino. Machado sempre maravilhoso. Comentário dele foda demais, tipo, é uma lapada seca aqui, porque ele mostra o quão ridículo é isso. Os caras literalmente estão dizendo que o cara é suspeito porque ele era um cara tatuado. E aí o Machado fala assim, eu vou mandar essas tatuagens para o Lombroso, eu quero ver se ele consegue me dizer olhando no meu olho que esse cara que tatuou tanto nome de mulher por ter tanta namorada é um cara que é um criminoso nato. Ou lapada do cão. Então é isso, gente. O que o Brasil tem de bizarro ele tem de fantástico. Tá? O nome do livro? A Semana. Então é isso, gente. Fizemos aí nosso giro pela... pelo shopping Cesare Lombroso aqui, né? E é isso. Giro de notícias século XIX, sim. E aí Tchau. Tchau. Tchau.